Liberdade Olá pessoal! Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu falo a palavra liberdade, o que vem na mente de vocês? Liberdade é uma palavra muito simples? A gente escuta o tempo todo? Mas e agora a palavra existencialismo? Essa já é mais difícil, né? É mais difícil de ouvir. Bom, então hoje a gente vai agora receber o professor João Paulo, ele que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. E a gente vai começar falando do seguinte, professor, você pode dizer para a gente então o que é liberdade? Bem, a liberdade, como você disse, é um termo bastante comum, a gente usa muito no dia a dia, mas nem sempre nós paramos de fato para analisar o que significa. E a palavra liberdade geralmente ela vem associada a outras palavras, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, e a liberdade em si ela traz a ideia de uma não limitação, ou seja, um ser livre é aquele que não está limitado a nada, ou seja, ele tem uma infinidade de possibilidades de ação, de acordo com cada condição específica. Muito bem! E essa palavra que coloca medo, existencialismo, o que seria? Existencialismo, como o termo sugere, né? Existencialismo é uma doutrina a respeito da existência, uma teoria sobre a existência humana que vai buscar explicar, entender se há ou não um significado para a nossa existência, ou seja, será que há um sentido para a vida humana? E com base nessa pergunta, pelo sentido, filósofos como Jean Paul Sartre vai responder com base em uma teoria não cristã, ou seja, Sartre é um filósofo ateu e ele vai desenvolver o existencialismo partindo da ideia da não existência de Deus, ou seja, se Deus não existir, tudo nos será permitido. Fugindo então da ideia da criação, Sartre vai colocar que o homem é o seu próprio criador, e a ideia do existencialismo é exatamente essa, dar ao homem a responsabilidade pela própria existência, por isso, existencialismo. Muito bem! Muito obrigada pela sua participação hoje, professor! Bom, agora que a gente já sabe a diferença entre liberdade e existencialismo, a gente vai ficando por aqui, e vocês continuam com a aula aí no estúdio. Tchau!